Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, me filiando ao prefeito, um partido importante no Brasil e em Pernambuco, um partido que estarei, a partir de hoje, me colocando como pré-candidato a prefeito de São Luís, que é uma cidade que eu acredito que tem um grande potencial, e que daqui para frente vamos tentar juntar forças, juntar as pessoas de bem da cidade, para que possamos disputar essa eleição, fazer o grande governo e fazer em Paulista uma cidade de referência da região metropolitana de Pernambuco. Tenho certeza, com o Heriberto, com o Eduardo, todos que fazem o PP, junto com a frente que nós vamos montar em Paulista, nós tivemos todas as condições de ganhar essas eleições e fazer um grande governo na cidade de Paulista. E nesses últimos anos, está maltratada, está abandonada, a população sofrida, precisando de um governo que saiba governar, que possa decidir pelo povo, que possa fazer o melhor para que essa cidade se desenvolva, gere emprego, renda, dê segurança, dê saúde e qualidade e possa fazer a sua população feliz. O sorriso paulista precisa florir, paulista precisa de alguém de verdade, de alguém que saiba decidir.